Está vendo o número legal, declaro aberta a sessão no sistema telepresencial, conformando aos advogados que estão participando pela primeira vez, chamaremos o processo pela ordem das sessões mais antigas, sentação oral, chamaremos duas vezes o processo, não se preocupe, esperaremos alguns segundos para que o advogado se manifeste, solicitando aqueles que permaneçam com seus microfones desligados para não sobrecarregar o sistema. E aqueles que também terminaram em suas tentações orais, que não tiverem mais nada a tratar, também puderem ir se ausentando da sala, também para ficar mais fácil o controle. Nós agradecemos. Então, iniciando as tentações orais pelos processos que estão em pauta dos mais antigos, e obedecendo a ordem de requerimento das tentações orais, da sessão do dia 26 de 5 da minha relatoria, é a apelação cível 010-058589-2015, é o 224 da pauta, doutora Dênis Tavares de Freitas, solicitou sustentação oral para falar em nome da apelante. Doutora Dênis Tavares está presente. Repetindo, apelação cível 010-058589-2015, doutora Dênis Tavares de Freitas, solicitou sustentação oral para falar em nome da apelante. Encontra-se presente. Seguinte. A apelação cível 080-05-0009-2018, é o 227 da pauta. A sustentação oral requerida pelo doutor H. Merson Mago da Silva Cocha, para falar em nome da parte apelante. E doutora Lorena Cato Coelho, para falar pela parte apelada. Encontra-se presente. Doutor H. Merson Mago da Silva. Doutor H. Merson Mago da Silva. Processo 08-10-05-0009-2018. Encontra-se presente. E doutora Lorena Cato Coelho. Em um dos dois, está muito presente. O último processo da sessão do dia 26, da minha relatoria, apelação cível 082-979205. É o 228 da pauta. Doutor Jonathan Santos de Souza, da sua sustentação oral, para falar pela parte apelante. Estou presente, Renato. Estou presente, doutor Jonathan. Então, confirmando que fala pelo apelante. Perfeito. Então, com a palavra, doutor, pelo tempo regimental. Bom dia a todos. Excelentíssimo, senhor relator. Em nome de quem sauda os demais componentes da Câmara e também os demais colegas que estão presentes na sala virtual. Excelências, trata-se de uma ação de busca e apreensão ajuizada pela Cicobi Cotuá, cooperativa de crédito, em razão do inadimplemento de uma cédula de crédito bancário para financiamento de um veículo. Ponto atrativo. Das 48 parcelas, o devedor pagou somente 29 parcelas. E, em razão disso, foi necessário ajuizar a busca e apreensão para a retomada do bem e garantia para, assim, salvaguardar o crédito que estava inadimplido pelo devedor principal e devedores solidários. E aí, a ação foi ajuizada, lastreada pelo contrato e pela planilha do débito e pelas notificações extrajudiciais, bem como os ARs que comprovam o efetivo recebimento dessas notificações. A sentença indeferiu a petição inicial porque considerou que a devedora principal, a Academia Personal 30, não tinha sido notificada extrajudicialmente, o que não permitiria o ajuizamento da busca e apreensão, porque é um dos requisitos do ajuizamento deste tipo de ação a prévia notificação extrajudicial. Pois bem, a ação foi ajuizada e lastreada pelo contrato pela planilha e pelas notificações extrajudiciais. Não só o inteiro teor do corpo dessas notificações, como também os ARs que comprovam o efetivo recebimento dessas notificações. E o que acontece? A empresa devedora, a Academia Personal 30, trata-se de uma empresa EIRELI, que é uma empresa de um único sócio. Apenas existe um representante legal, que é o senhor Francisco Damião da Silva. Não há outros sócios. A empresa EIRELI, que é a devedora, ela é representada por um único sócio. E nos autos, consta o AR de D5330624, página 2, que mostra que o senhor Francisco Damião da Silva recebeu a notificação extrajudicial que constituiu em Mora. E aí, o que acontece? O juiz de primeiro grau entendeu que Francisco Damião seria apenas um devedor solidário. De fato, no contrato, ele também é devedor solidário. Porém, ele, além de devedor solidário, ele é o único representante da empresa. Ele é o sócio único, porque a empresa é uma EIRELI, sociedade única, unipessoal. Portanto, a personalidade jurídica dele se confunde com a personalidade jurídica da empresa. Então, uma vez que está comprovado, inclusive a notificação, foi remetida para o endereço que consta no contrato. Qual é o endereço? Rua Rita Pereira de Macedo, 1350 Barro Vermelho. Está lá. Pode comparar com o endereço do contrato e o endereço do AR. É o mesmo endereço. E o senhor Francisco Damião recebeu a notificação, portanto, representando a empresa e, portanto, constituindo de pleno direito a empresa em mora, a empresa devedora em mora. E colacionei ao corpo da apelação alguns julgados de outros tribunais estaduais, como o Distrito Federal e o Tribunal de Minas Gerais, que entendem de forma bem sólida que referindo-se à empresa devedora, uma empresa individual de responsabilidade limitada da IRELE, a notificação enviada e recebida no endereço constante do contrato de aliança fiduciária do sócio e avalista da IRELE comprova a mora da empresa devedora. Portanto, indeferir essa petição inicial, ela propicia o inadimplemento porque a empresa ela recebeu inquestionavelmente a notificação por meio do seu único sócio. Então, é muito formalismo exigir que o AER seja quem mais poderia receber esse AER? Quem mais poderia receber essa notificação que não o único sócio da empresa? E ele foi notificado inquestionavelmente e o AER está repousado aos autos. Além do seu único sócio, também recebeu o AER a sua devedora solidária, que é a esposa dele. E essa recebeu pessoalmente o AER e lá é assinado pela própria. Então, assim, ela, essa Carla, ela é a devedora solidária. Ela sim é a devedora solidária, mas ela recebeu pessoalmente e é um casal, Francisco e Carla. Francisco, o único sócio da empresa que recebeu a AER e Carla, a devedora solidária, que também recebeu a AER e assinou. Então, em razão disso, pugna o apelante pelo deferimento da petição inicial e a devolução dos autos para o juízo de origem para que lá prossiga corretamente a busca e apreensão porque entendemos que todos os requisitos para o prosseguimento da ação estão atendidos. E por isso, eu agradeço e obrigado a todos pela atenção. Obrigado, doutor. Não obstante a existência de precedentes jurisprudenciais em sentido contrário, o tribunal tem a firme posição de que a Constituição imora no presente situação deve ser observado o endereço constante do contrato. O que o juiz observou e aqui eu estou encaminhando pelo desprovimento do recurso mantendo-se a decisão de primeiro grau. indago se doutor João Afonso e doutor Eduard tem alguma observação a fazer algum destaque no voto. Acompanho, senhor presidente. Acompanho. Ok. Então, proclamando a unanimidade nos termos do voto do relator. Vamos ao seguinte, que é a apelação 0,00-411928, o doutor Cleiton César Fernandes Nunes a sustentação oral pela parte agravada. A sustentação será feita É no referido processo Que o senhor vai fazer Em nome do doutor Cleiton César, não é isso? Sim, sim Confirmando que fala pela parte Apelante Pelo apelante Exatamente No presente situação Nós estamos dando provimento no seguinte Apelação cível em ação de constituição De servidão administrativa Concomitando com tutela antecipada De emissão de postos Prejudiciado na unidade processual Assustada pelo demandado Laudo pericial Violação dos artigos 466 Parágrafo 2º 4734 E parágrafo 1º E 474 Todos do CPC Exercício do contraditório da ampla defesa Prejudicado Objeção acolhida Realização de nova perícia Necessidade Dados insuficientes A conclusão Pela justa indenização Da servidão administrativa Sentença desconstruída Em parte Retorno dos autos A origem Análise do mérito Prejudicada Os votos dos demais Estão nos sentidos Acompanhando O voto Do relator Não há nenhum destaque No processo O senhor tem alguma observação A fazer Alguma consideração Ok Processo julgado A unanimidade Agradeço O 218 Da pauta Sessão do dia 2 Da minha relatoria O agravo O agravo de instrumento 080 42 16 216 080 42 16 Pedido de ostentação oral Pela doutora Lídia Raquel Horácio Da Silva Em nome da parte agravada Doutora Lídia Raquel Horácio da Silva Encontra-se presente Agravo de instrumento 080 42 16 75 Doutora Lídia Raquel Horácio da Silva Não encontra-se Não se manifestando Verificando aqui Não encontra-se presente Passaremos ao seguinte O 223 da pauta Oriundo da sessão ainda Do dia 2 De 6 Apelação cível 001 0901 23 Pedido de ostentação oral Protocolado pelo Doutor Jonathan Micael de Melo Félix Em nome do apelante Repetindo Apelação cível Número 001 0901 23 Da minha relatoria Doutor Jonathan Micael Melo Félix Solução de ostentação oral Para falar em nome Do apelante Doutor Jonathan Micael Melo Félix Vão Contas presentes Para o seguinte Encerrado os processos Da sessão do dia 2 Vamos para a sessão Do dia 9 6 Temos a apelação Cível 080 65 64 40 É da relatoria Do doutor João Pordeus É o 201 Da pauta Doutor Daniel Melo Lacerda Solução de ostentação Oral Para falar Pelo senhor Rutenio Eriksson Da mistra Silveira O autor Excelente Presente Presente Doutor Daniel Processo Está em mesa Doutor João Doutor João Está em mesa Gostaria O Seu advogado Começasse A sua sustentação De indagar A vossa excelência E há um interesse Em Fazer a sustentação Porque eu estou dando Provimento parcial Ao recurso Do Seu constituinte Reduzindo A retenção Percentual de retenção Fixado Fixado Na sentença De 34% Para 20% Quase No repetitivo Do STJ E fixando A Terminicial Da correção Monetária Em relação Ao Desembolso De cada parcela A data do parâmetro E também Tem um recurso Da parte contrária Que não está presente Mas eu também Veio provimento parcial Para que os juros De mora Contém a partir Do trânsito E julgado Também Com precedentes Do STJ Então Eu indago Diante disso Ao advogado Se tenha Interesse Em fazer A explicação Só um pedido De esclarecimento Em relação A partir Da condenação Em honor A insubstundência Que é alterada Alguma coisa Como os dois Recursos Doutor Os dois Foram Dados Provimento Parcial Eu mantive Os mesmos Valores Da mesma Fixação Da sentença 10% Da condenação Isso Exato Procedência Parcial Então Providos Parcialmente Então Eu mantive Nesse sentido O voto Está encaminhado Dessa forma É Fatisfeito Excelente Pronto Pronto E os demais Votos Estão Protocolados No sentido De acompanhar O relator Então Proclamando A unanimidade Vamos ao seguinte É o 212 Da pauta Ainda da sessão Do dia 9 É da relatoria Do doutor Eduardo O agravo De instrumento 0 8005 3903 Relatoria Do doutor Maurício Carrilho Barreto Filho Aliás Desculpe Sentação Oral Protocolada Pelo doutor Maurício Carrilho Barreto Filho Presenta Celeste Para falar Pelo Agravado O senhor Confirma Doutor Maurício É pelo Agravado Eu sou Pelo Agravado Isso Pelo Agravado É Eu tinha verificado Feito uma anotação Que O Celeste Doutor Relator Estava Desprovendo O agravo Pode confirmar Doutor Eduardo É Exatamente Não haveria necessidade Da Auxentação Porque eu estou negando Provimento Ao agravo Confere Ok Desembargador Satisfeito Bom Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia O seguinte O processo Da pauta É o 217 Ainda da sessão Do dia 9 Do 6 Agravo De instrumento 080 080 080 26 9 6 46 2020 Da minha Relatoria A pedido De sustentação Oral Protocolado Pelo 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 Doutor Doutor Lisboa Lisboa Oliveira Está presente Bem Em contas Na relação Dos que estão Na sala Prosseguindo O seguinte Da relatoria Do doutor João Por Deus É o 209 Da pauta Da sessão Ainda do dia 9 Apelação Cível 010 626 6264 94 Doutor Cleiton César Fernandes Salve Sua Distentação Oral Pela Parte Apelada 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 Parte Apelada Pois não Da mesma forma Estou encaminhando O voto Pelo Desprovimento Da apelação Mantendo a Sentença Primeiro grau Então Andava O senhor Advogado Se há Interesse Parece que não Tem Não haveria Os demais Votos Estão Protocolando Acompanhando O Relator Na sua Posição A unanimidade O segundo O seguinte Tem Pedido De Sentença Oral Protocolado É O 216 Apelação 010 058 674 Doutor Dênis Tavares De Freitas Informar O doutor Dênis Que é Da relatoria O Referido Processo É da Relatoria Do Doutor Embargador Vival O que Está De férias Eu acho Que por Dez Dias O processo Retornará A pauta Logo Que o Desembargador Retorne Do seu Afachamento Ok Doutor Dênis Ok Excelência É Apelação Civil Remessa Necessária O 225 010 010 07 45 04 2015 2015 Pedido Sentação Oral Feito Pelo Doutor Fábio Perucci De Oliveira Para Falar Pela Parte Apelando Repetindo Apelação Civil Remessa Necessária 010 07 45 04 2015 Doutor Fábio Perucci De Paiva 010 07 07 Doutor Fábio Perucci De Paiva Contas Presente Também não Está Na lista Aqui Contas Presentes Na sala Seguinte É o 220 Da pauta Agravo Agravo De Instrumento Número 080 9162 90 A pedido A pedido A pedido do Doutor Renato Dumares E do Doutor Rubens De Castro Pela Parte Agravada Agravo do Maresse, doutor Rubens. Para o próximo, o agravo de chumento número 080-940-364-2019, é o 221 da pauta da minha relatoria, doutor Ivan Moraes Lenzi Júnior, pela parte agravante. Ok, doutor. Confirma que fala pela parte agravante, doutor Ivan. Isso. Deixa eu só fazer uma referência aqui na emenda, pois estamos caminhando pelo provimento, no seguinte, de instrumento, ação de execução, citação da parte executada, requisito formal não atendido, necessidade citação e inteligência do artigo 829, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, prosseguimento regular da execução, com a citação da parte devedora, conhecimento e provimento do recurso. Ok, obrigado. Uma consideração, fique à vontade. não, 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 obrigado. Não, não, obrigado. Ok. Estão com os demais votos acompanhando, confirmando aqui. Estão acompanhando o voto do relator. Muito obrigado. O seguinte, é o 205 da pauta, mais ainda da sessão do dia 9, agravo de instrumento número 080-3575-53-2020, da relatoria do doutor João Cordeus, doutora Eliab Fernanda Cunha Nunes, solicitou sentação, oral para falar pela parte agravante. Sim, senhora, estou presente, bom dia, estou presente. Oh, doutora Eliab, desculpe, presente, que a excelência está com a palavra. Senhor presidente, na ordem, só para informar que, na verdade, o Mobrido Advogado, ele tem interesse em três recursos. Isso. Então, por uma questão da gente caminhar com mais... São 205, 207 e 208. Isso, então, não sei se seria o caso dele já aproveitar e falar dos três. Um deles, inclusive, não teria interesse porque é o que ele é agravado, porque ele é a parte agravada, representada agravada. É o 208. É o 208. Isso, isso mesmo. Não estou conhecendo, então, ele não teria interesse em sustentação. Então, sobraria o 207 e o 205. Perfeita excelência. Eu faço uma única sustentação para todos os agravos. Ok. Doutor Elias, está com a palavra para fazer a sua sustentação oral a partir de agora. A vontade. Bom dia a todos. Quero saudar a todos os desembargadores, juízes e substitutos, de substituição legal, através do presidente, doutor Amil, Camaya, os colegas advogados, servidores e algum mais presente. antes de tratar o ponto específico que eu distribuí através de memoriais, que foi a vossas excelências, chegou a vossas excelências, eu quero fazer um breve resumo do que se trata a demanda. A agravante, que é o atacador dos veículos, ele adquiriu um veículo da empresa Liderança, e quando foi realizar a transferência do veículo, houve um problema no processo, uma irregularidade no processo de blindagem do mesmo. O que é que acontece? Ele notificou a parte para tentar resolver a situação e a parte não não resolveu de forma administrativa. Então, foi necessário entrar com a demanda com a finalidade de desfazer o negócio realizado em tabular, porque um processo de blindagem, ele pode gerar grandes problemas porque ele requer o Exército, a Polícia Federal, então, assim, são requisitos bem específicos que requer um processo de blindagem. Na ação, nós pedimos um bloqueio do valor que foi pago pelo veículo. E o juiz de piso, o juiz de primeiro grau, ele achou o problema marcar uma audiência de justificação prévia para tratar o assunto para ver as questões. E é nesse ponto, nessa audiência de justificação prévia, que foi entabulado um ajuste entre as partes. E é esse ajuste que foi distribuído na vossa excelência através de memoriais, na íntegra, que eu quero tratar. Nesse ajuste foram feitas, foram estabelecidas obrigações recíprocas entre as partes. cada um ficou obrigado a fazer algo e, no caso da liderança, ela ficou obrigada a entregar em juízo a transferência do veículo com a regularização do princípio de blindagem, que seria demonstrado através também do processo administrativo que seria juntado aos autos. Para isso, foi dado 15 dias para que esses documentos fossem entregues aos autos. apesar do prazo ser preclusivo, porque foi um ajuste entabulado entre as partes, o prazo não foi cumprido. Além de não ser cumprido, a parte requereu um novo prazo que foi concedido pelo magistrado sem que nem fôssemos ouvidos. Ou seja, temos um termo ajuste que foi entabulado um prazo, a parte de forma unilateral pediu a delação desse prazo, foi concedida pelo magistrado e foi concedida por mais 30 dias úteis. Ou seja, foi dado 15 dias e depois mais 30 dias úteis. E mesmo assim, a parte ele não cumpriu. Ele não cumpriu dentro do prazo estabelecido. Na verdade, ele nem cumpriu na íntegra. O que é que acontece? O que é que eu quero levantar a vossas excelências? Existiu um termo, existiu um acordo, existiu um pacto, existiu uma relação de duas pessoas plenamente capazes, sob a presidência de um magistrado. Onde ficou estabelecido regras a serem observadas e que não foram observadas. Posteriormente, não houve o termo, ele permaneceu existente, ele não foi anuado de nenhuma forma, não foi pedido existência por qualquer das partes e simplesmente foi dado novo prazo à parte. Ou seja, o que a gente vê, na verdade, é uma interveniência do poder judiciário nesse termo, nesse momento aqui, nesse processo, sem que a outra parte fosse sequer dada a condição de opinar, uma vez que existia um termo válido, aliás, não existe um termo válido porque ele não foi rescindido em qualquer momento. O que é que isso acontece? O prazo não foi estabelecido, vai ser preclusivo, isso gera uma insegurança jurídica. Por quê? Porque existe um termo não observado em que houve uma alteração unilateral, um pedido unilateral, um deferimento unilateral e nós tomamos ciência disso através de uma decisão. Em nenhum momento fomos intimados para nos manifestar a respeito desse pedido de alteração do termo. Ora, houve uma clara violação ao dever de observância ao termo pela outra parte. Será que isso não é levado a efeito? Será que isso não é levado em consideração? Ora, se um ajuste se um ajuste entabulado pelas partes não é observado, há uma violação. O termo está válido. O termo hoje o processo ele segue, o processo de primeiro grau ele segue como se esse termo não existisse. Seu rito comum foi sancionado. Sequer foi juntado a documentação inteira do termo, sequer foi cumprido inteiramente. Existe um processo junto ao DETRAN que é que demonstra a transferência, a regularização que foi estabelecido no termo a necessidade de juntar aos autos que se quer foi juntado na sua completude. Ora, se não foi juntado dentro do prazo, se foi juntado de forma intempestiva, se foi juntado não na sua completude, então existe um descumprimento claro e evidente. O que se busca aqui, Excelência, é mostrar que existe uma violação da parte adversa referente ao termo, uma violação clara, que não foi observada pelo Poder Judiciário. Nós vimos aqui através de dois agravos de instrumento buscar o que? Clamar ao Poder Judiciário que fosse observado. Se existe um termo, então cumpre o termo e seguimos na discussão do processo. O que acontece é que o termo não está sendo observado. Então, o que se busca com o agravo de instrumento e os dois agravos de instrumento, apesar de ser decisões distintas, ele busca o que? Busca que dê validade, dê cumprimento ao termo, seja com relação ao depósito ou a não liberação do depósito que foi autorizado ser feito a menor. O termo está nos memoriais que foram entregues, o termo na íntegra, um termozinho pequeno e que estabelece regras muito simples de serem observadas e de serem cumpridas. Então, vamos supor que esse fato tivesse acontecido nesse momento aqui da pandemia que estamos vivendo. Hoje o DETRAN encontra-se fechado, hoje o DETRAN encontra-se com dificuldade de acesso. Existe um fato maior que pudesse até justificar o aprazamento ou a devolução do prazo ou dar mais prazo ou conceder mais prazo, o que, de fato, a época dos pedidos, em 2019, final de 2019, nada disso estava acontecendo. O DETRAN estava funcionando normal, tudo corria regularmente, em audiência, tratou-se sobre o tempo e foi concedido esse tempo, foi de 15 dias, e porque conceder mais 30 dias sem sequer a gente, a empresa ou atacadão se manifestar. Então, o que se busca nos presentes agravos, e aí eu excluo o agravo da parte contrária, é que se dê cumprimento ao acordo, dê-se atenção ao acordo, discuta-se o processo, mas também observa o que tem no acordo, para que a gente possa dar segurança, para que a gente possa dar segurança até a parte, a agravante, o atacadão, da segurança às relações ocorridas e entabuladas nos processos judiciais. É nesses termos, excelência, que eu coloco a sustentação, pedindo a vossa excelência o provimento para que, em reconhecendo o termo, em reconhecendo o termo, dê-se aplicabilidade com o bloqueio dos valores ali estabelecidos, com a obrigação de que seja apresentado o processo administrativo do DETRAN em sua íntegra, e assim, dando-se provimento aos presentes agravos de instrumento. É nesses termos que eu apresento a vossa excelência, dizendo assim, concluindo da seguinte forma, é necessário, é necessário que os atos judiciais tenham segurança, tenham segurança, e atos especialmente realizados e entabulados entre as partes. Nesses termos, eu peço a vossa excelência que dê-se provimento aos agravos, nos termos que foram requeridos, bloqueio, liberação, não liberação e bloqueio dos valores ali estabelecidos no termo. Essas são as considerações que quero trazer a vossas excelências, ficando à disposição para esclarecer algum fato que não tenha ficado claro aos senhores. Agradeço a atenção de vossas excelências. a palavra ao reputador. Senhor presidente, um dos três votos foram disponibilizados já no CERJR. Vou ler aqui a emenda do primeiro, que é o mais recente, e a exposição. um pouco baixo o seu som, viu, doutor Afonso? Está um pouco baixo o seu som, agora sim. Processual civil, agravo de instrumento, ação anulatória de compra, de venda e de veículo com o pedido de restituição de valor pago, danos morais e materiais, pretensão recursal de cumprimento e suposto de atualização firmada na audiência de justificação prévia, inexistência de acordo homologado. Essa transação, esse termo que o doutor menciona, ele não foi homologado de novo. Obrigação de fazer imposto ao réu com a anuência do autor, imposto de idade de cumprimento no prazo fixado por razões alheias à parte em réu, de lação do prazo condicionado à garantia judicial, cumprimento da obrigação de fazer pelo réu, advento de nova decisão judicial na origem, extinção da garantia e levantamento do valor depositado, manutenção da decisão gravada que se impõe em recurso que se desprovido. Esse é o do 205. O do 207 está sim inventado. Processual civil, agravo de instrumento, pretensão recursal do cumprimento do suporte de atualização, firmada em audiência, sem prévio acordo, não foi homologado, obrigação de fazer imposta quando inscrição ao réu, imposto de cumprimento, por razões parecidas com o atainento. Garantia de decisão. Cumprimento da obrigação de fazer pelo réu, advento de nova decisão, missão de garantia e levantamento do valor depositado. Nesse caso aqui, esse segundo agravo, perda supervenida de interesse reclusal, reclusão conhecida. E o terceiro é da mesma forma, senhor presidente. Então, estou negando o provimento ao 205 e considerando não conhecendo os outros dois por ter esse provimento do governo. Nesse sistema, senhor presidente, estou encaminhando o voto. Os votos. O doutor Eduardo tem alguma observação a fazer? Alguma consideração? Não, senhor presidente. Acompanhe o voto. Na sua proposta. Também. Não tenho destaque a fazer, examinei. Mesmo com a sentação oral, doutor, acho que a posição do relator está correta. Cadê o senhor? da amizade no sistema do voto do relator. O seguinte é o 210 da falta ainda da ação do dia 9. Apelação civil 086-5984-68. Relatoria doutor João por Deus, doutora Cátia Maria Lobo Nunes, solução sustentação oral para falar em nome da parte apelante. Senhor presidente. Oi. Estou retirando de pauta esse processo a pedido de uma das partes porque tem um incidente de demanda repetitiva sobre a questão. Foi aprovada na sessão civil em dezembro. Então, eu retirei e retirei de pauta. Estou retirando de pauta. Feita a anotação. O seguinte, 213 da pauta ainda da sessão do dia 9. É a apelação 0000-60456. Relator doutor Eduardo Pinheiro, doutor Daniel Vieira de Paiva, solução sustentação oral para falar pela parte apelada. Presente, silêncio. Presente, doutor Daniel. Confirma que fala pela parte apelada, doutor Daniel. Não, eu falo, na verdade, silêncio, pela apelante, pela MMX. Sim. Ok. É que tinha sido protocolado aqui como se fosse pela parte apelada. O senhor tem a palavra para fazer a sustentação oral, doutor Daniel. Muito obrigado. Primeiro, bom dia, vossa excelência, bom dia aos embargadores, demais componentes da Câmara. Espero que estejam todos bem nesse momento difícil. Trata-se de recurso e apelação e reposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos indenizatórios formulados pelo apelado. ex-funcionário do apelante pelo uso indevido de sua imagem em material internamente vinculado, veiculado de um empreendimento do apelante, condenando o apelante ao pagamento de danos materiais a serem apurados em sede de liquidação de sentença e danos morais no valor de 10 mil reais. Existe uma questão preliminar aqui que é a prescrição do direito de ação que foi alegada em sede de primeira instância, sendo incontroverso que nesse caso a prescrição seria de três anos conforme na forma do artigo 206 parágrafo terceiro inciso 3 do código civil na medida em que as fotografias veiculadas do apelado na época que era funcionário da MMX ocorreram antes de maio de 2007. o juízo recorrido havia entendido que não havia provas de que tal nessas palavras de que não há provas de que tal fato tenha se dado mais de três anos antes do ajuizamento da ação. Contudo, o próprio trecho desse portfólio que é esse material da MMX evidencia em alguns trechos que o documento foi produzido antes de maio de 2007 enquanto que a ação somente foi proposta em abril de 2010 e a apelante só foi efetivamente citada em setembro de 2010. Então, eu chamo a atenção de vossas excelências para esses fatos e, no mérito, o principal argumento da sentença, o principal fundamento da sentença é a súmula, a incidência da súmula 403 do STJ que diz com abre aspas aqui para a leitura da súmula independe de prova do prejuízo à indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos e comerciais. Existem dois argumentos aqui claros pelos quais essa súmula não tem cabimento nesse caso. O primeiro deles é que houve o consentimento tácio do apelado na produção dessas imagens. O próprio juízo recorrido reconhece isso, abrindo aspas novamente, as fotografias não foram produzidas à revelia do autor o qual sabia que estava sendo fotografado. A mera leitura do portfólio verifica-se que as duas imagens veiculadas do apelado no portfólio da apelante verifica-se que ele posou para a foto assim como outros funcionários da MMX também os quais nenhum deles ingressou com a ação pretendendo reaver qualquer valor que entenda cabível nesse caso. Então só pelo fato de que houve esse consentimento tácio que é admitido pela jurisprudência no nosso ordenamento jurídico afasta a incidência dessa súmula 403 tendo em vista que a súmula diz com essas palavras que a publicação não autorizada da imagem da pessoa com fins econômicos e comerciais e eu aproveito esse último trecho da súmula novamente com fins econômicos e comerciais para defender o segundo argumento pelo qual essa súmula não seria aplicável novamente o portfólio não foi produzido com propósitos comerciais praxe material interno do apelante o nome do portfólio é intitulado perfil corporativo bastando novamente uma simples leitura pra ver que ele era dedicado a divulgar a estrutura organizacional da empresa internamente os projetos pretendia desenvolver pra fins de aprovação interna da diretoria do quadro de diretoria não havendo nenhuma propaganda ou veiculação comercial da imagem do apelado apesar do apelado alegar isso nunca foi comprovado nos autos em relação aos danos em si afastando a incidência da súmula 403 em relação aos danos em si não houve nenhuma comprovação da existência de danos imuniais em face do apelado na medida em que o apelado não produziu provas de que o material teria sequer sido distribuído ou que a apelante teria lucrado com essa distribuição teria algum feito vexatório que possa depreciar a imagem do apelado tendo-se limitado alegar que recebeu dividendos em decorrência que não recebeu dividendos em decorrência do rápido abre aspas do rápido enriquecimento da requerida em razão da excelente matéria de marketing internacional deslumbrada no portfólio como se sabe a comprovação do dano é pressuposto inafastável para responsabilidade civil extra contratual ônus da prova que cabia ao apelado que não se desencubiu dele na forma do artigo 373 do CPC por fim excelência subsidiariamente requer que sejam reduzidos os danos morais que foram aplicados em 10 mil reais que hoje atualizado na forma da sentença representa mais de 30 mil reais por conta dessa veiculação da imagem do apelado nesse portfólio interno da MMX levando-se em conta os princípios da proporcionalidade da razoabilidade dos julgados análogos do segredo tribunal já foram veiculados na apelação por fim convém registrar só mais uma questão aqui é que embora a sentença tenha reconhecido que abre aspas novamente o autor não especificou na inicial o que consistiria o dano material não alegando não elegendo qualquer critério para sua fixação ela julgou procedente a indenização por dano material com os critérios definidos por ela mesmo mediante clara alteração da causa de pedir eu vou pedir Vênia mais uma vez só para ler esse pequeno trecho da sentença que é quanto ao dano material o autor não especificou na inicial que consistiria não elegendo qualquer critério para sua fixação contudo o dano material na hipótese tem que se espelhar em que o mercado publicitário costuma pagar aos modelos sem renome que possam para esse tipo de campanha num portfólio de alcance nacional e internacional com duas fotografias para público específico de atuação na área de exploração mineral a falta de elementos nos autos para essa fixação na falta de elementos nos autos para essa fixação deixo a questão para liquidação de sentença com todo o respeito ao proceder dessa forma o juiz recorrido encorreu em grave violação direta aos artigos 141 e 492 do CPC que estabelecem o princípio da correlação e a distrição ao pedido bem como o princípio da não surpresa em nenhum momento a gente teve a oportunidade de contestar essa questão nos autos da ação em violação também ao princípio aos artigos 9 e 10 do CPC então por essas razões a gente requerce seja dado provimento ao recurso seja para acolhimento da preliminar de prescrição seja para no mérito julgar improcedentes os pedidos palavra o relator senhor presidente quanto a essa preliminar de prescrição eu vou resumir em poucas palavras porque é uma prova não ficou provado como diz o apelante a data em que teria sido teriam sido provadas extraídas essas fotografias então quanto a preliminar eu eu rejeito a preliminar de prescrição na parte de mérito infelizmente eu vou ter que defender contareando o que foi dito pelo advogado eu entendo sim ser aplicável a súmula 403 do STJ ou se trata de imagem publicada sem autorização para fins econômicos ou comerciais do apelante sem autorização do fotografado seria o apelado e eu não vejo muita controvérsia nesse caso a respeito do a respeito desse direito do apelado e quanto aos danos materiais ou quanto aos danos fixados acredito que também está proporcional ao contexto em que se ocorreu toda essa questão desse debate da debate seria o direito à imagem e o enriquecimento da outra parte no ovo enquanto a prestação em troca da divulgação de sua imagem então eu conheço e nego provimento ao recurso majorando os honorários advocatistas para 12% sobre o valor da condenação e são estas as colocações que confiam no meu voto doutor João Afonso tem alguma observação a fazer doutor João Afonso algum destaque não seu presidente eu acompanho acompanho ok então da mesma forma proclamando a unidade de votos nos termos de voto do relator obrigado de nada o seguinte é o 229 da pauta é a apelação cível 084 641292 de 2019 da minha relatoria doutor Vilder Martins da câmara solicitou sustentação oral para falar em nome dos apelantes autores no presente processo presente excelência ok doutor uma palavra para fazer sua sustentação oral bom bom dia a todos gostaria de cumprimentar esta colega da turma e os colegas advogados que acompanham a transmissão em breves palavras a presente demanda ela vessa numa ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda acumulada com a restituição de valores pagos essa ação ela foi proposta em face da ecossil em corporações em sentença do juízo de primeiro grau foi julgada procedente em parte dos pedidos do autor no qual declarou a abusividade da multa por rescisão a rescisão do contrato em si e a restituição dos valores pagos com a retenção de 25% dos valores pagos pois bem excelência primeiramente eu gostaria de deixar claro que em momento algum foi a intenção dos autores rescindir o presente contrato até porque ao fazer a compra do imóvel eles estavam realizando um sonho de família outro ponto que eu acho que não há nenhum dissenso é com relação a aplicação da jurisprudência do STJ a qual ela consolidou o tema no qual fixou o entendimento pela legalidade da retenção de 10% a 25% de acordo com o caso concreto então é importante frisar que essa retenção deve ser analisada caso a caso outro ponto que não há dissenso é com relação a aplicação do código de defesa do consumidor tendo em vista que estamos tratando de uma relação consumerista portanto o ônus da prova caberia a incorporadora no sentido de provar quais foram os gastos que ela teve que enseje a retenção em valor máximo como determinou o juiz de primeiro grau excelência quando a gente verifica os autos nós vemos que a incorporadora ela não juntou nenhuma prova de seus gastos não há sequer nenhum documento probatório o único documento juntado pela incorporadora foi somente sua procuração em atos constitutivos ou seja ela poderia muito bem ter apontado uma planilha no qual mostraria que teve gastos com manutenção teve gastos com a construção com publicidade enfim ela poderia muito bem ter apontado que gastos seriam esses e portanto ter formado o convencimento do juízo só que como bem dito não houve nenhuma prova nesse sentido e em sentido contrário o autor juntou diversas provas de sua vulnerabilidade o autor é servidor público estadual certo ele perdeu um cargo de chefia o que diminuiu muito a sua renda conforme consta nos autos é de conhecimento público e notório a situação do estado do Rio Grande do Norte que vem atrasando reiteradamente e parcelando os salários dos seus servidores para se ter noção o autor sequer recebeu o seu décimo terceiro e o salário de dezembro do ano passado então assim é uma situação de extrema vulnerabilidade na qual 25% dos valores pagos que numa quantia atual equivale a mais de 20 mil reais é muito penoso para os autores certo no outro ponto gostaria de destacar que além das parcelas pagas os autores pagavam mensalmente 360 reais e 28 centavos a título de taxa condominial de administração ou seja além dos valores em referência às parcelas foi pago mais de 11 mil reais a incorporadora para administrar os imóveis ou seja qualquer gasto que ela tenha tido com relação a administração do bem já foi adimplido com relação a taxa condominial no outro ponto ainda destaco que o imóvel ele voltará por ocasião da rescisão aos ativos da incorporadora que agora poderá vender por um valor mais alto do que vendeu aos autores tendo em vista a valorização do bem então por todos esses postos nós entendemos que esse percentual de retenção fixado na sentença ele foi desarrazoado por não se atentar à particularidade do caso e se atentar ao fato de que o réu não juntou nenhuma prova além disso com relação à fixação dos juros gostaria só de destacar que a presente demanda só está sendo debatida aqui no judiciário pois houve um ato ilícito por parte do réu esse ato ilícito foi justamente a existência de uma cláusula leonina uma cláusula abusiva que determinava uma multa que o autor perderia todo o sinal dado mais 20% das parcelas se essa cláusula fosse efetivada o autor iria perder mais de 55 mil reais dos 81 mil pagos então é um completo ato ilícito um absurdo feito pela parte réu portanto resta evidenciado que nós estamos diante de uma responsabilidade civil contratual e já que estamos diante de uma responsabilidade civil contratual enseja-se a aplicação do artigo 405 do código civil que fala que os juros de mora devem ser contabilizados a partir da citação válida portanto excelência concluindo nós requeremos o provimento do recurso no sentido de que a retenção dos valores adimplidos sejam no mínimo tendo em vista inexistir provas por parte do réu ou seja em 10% ou subsidiariamente em qualquer valor abaixo dos 25% e com relação aos juros que estes sejam em 1% a partir da citação válida por se tratar de responsabilidade civil contratual muito obrigado nós estamos dando para parcial provimento ao apelo dos demandantes no seguinte termos apelação civil e ação ordinária resumo do contrato de compra e venda de bem imóvel inadimplente do comprador percentual de retenção redução de 25% para 20% em conformidade com o contrato e proposta do prometente vendedor juros de mora sobre os valores da restituição incidência a partir de trânsito em julgado da sentença tema repetitivo artigo tema repetitivo 577 recurso conhecido provimento do apelo da parte autora desprovimento do recurso da parte demandada esse é o meu voto e os demais membros indagam-se alguma observação algum destaque a ser feito igualmente também acompanho ok a unanimidade nos termos do voto do relato o seguinte ainda da estação do dia 9 do 6 é o 226 da pauta anterior é apelação cível número 010 41-61-61-61-2016 da minha relatoria a pedido de sustentação oral pelo doutor Clécio Araújo de Lucena pela parte apelando repetindo o doutor Clécio Araújo de Lucena com outras presentes apelação cível 010 41-61-61-61-2016 não encontra-se também aqui na relação certamente não está presente o seguinte é o 219 embarque de declaração agravo de instrumento 087-394-66-2018 o pedido de sustentação oral pela parte embargante doutor Endenberg Fernandes Dutra doutor Endenberg Fernandes Dutra eu vejo que não enquanto se presenta aqui na relação dos que entraram na sala machamento por tratasse de embarque de declaração também não cabe sustentação então vamos ao seguinte é o 216 da pauta ainda da sessão do dia 9 eu agravo de instrumento 087-612-60 doutor João por Deus o relator doutora Rosana Dali de Oliveira Fonseca solicitou sustentação oral para falar pela parte agravante contas presentes doutora Rosana repetindo doutora Rosana Dali de Oliveira Fonseca agravo de instrumento 087-612-60 de 2019 doutora Rosana Dali não encontra-se presente prosseguindo os processos da pauta do dia do dia 16 do 6 apelação cível 080 16 087-3 da minha relatoria doutor Daniel Leão só sustentação oral para falar pela parte apelante apelação sim 080 16 087-3 2018 doutor Daniel Leão presente excelência é Rafael ok ok o Rafael o senhor tem a palavra para fazer essa sustentação oral confirmando que fala pela apelante não é isso? isso excelência bom dia bom dia uma palavra bom dia excelência colhendo a colhendo a câmara trata-se de negativa de fornecimento de medicamento de alto custo denominado clexane com composto de enoxaparina no entanto trata-se de medicamento de uso domiciliar não oncológico por isso não é coberto pela operadora fato que a ausência de obrigação legal para fornecimento de medicamento para ministrá-lo em domicílio ou seja a ANS somente estabelece a obrigatoriedade de cobertura de medicamentos de uso domiciliar para terapia antineoplásica o que não é o caso conforme inclusive dispõe o inciso sexto do artigo 10 da lei 965698 além disso havia um tratamento alternativo ao clexane o uso do epamax que é fornecido pelo próprio SUS a verdade que não há qualquer motivo para que a RER se negue a custear as despesas realizadas em estabelecimento credenciado nos termos do contrato celebrado entre as partes entretanto a apelada deveria ter solicitado a RER os materiais necessários para a realização e não o fazendo até o para si o ônus de tal despesa além disso no ônus altos qualquer comprovação de negativa de autorização do procedimento por parte da RER nem tampouco comprovação de documento da documentação necessária para avaliação de eventual reembolso nos limites dos custos do atendimento contratual ou seja excelência a parte apelada quando ela ela assume a despesa ela assume para si a obrigação do custo não pode posteriormente requerer esse reembolso então essas são as bravas palavras pelo que requer a parte apelada a parte apelante o provimento do recurso excelência essa é a sustentação ok obrigado doutor é o seguinte trata-se de fornecimento de medicamento o colexante se não me falha a memória é o anticoagulante o principiante anticoagulante e eu encaminho o meu voto nos seguintes termos apelação cível ação de obrigação de fazer plano de saúde paciente em estado gestacional diagnóstico de síndrome de réu prescrição médica do medicamento necessário ao tratamento de saúde negativa de fornecimento remédio sob a alegação de quinesística cobertura para tratamento domiciliar direito à saúde e a vida princípio da dignidade da pessoa humana confirmação da sentença conhecimento e desprovimento do apelo pelo menos é assim que eu entendi na presente situação aos demais votos já foram protocolados no sistema mais indago se ante a sustentação oral doutor eduardo doutor joão tem alguma observação a fazer igualmente acompanho a unanimidade no chame do voto relator ok excelente obrigado bom dia bom dia o seguinte também da minha relatoria é o 201 da pauta apelação sírio 085 05 29 34 2016 doutor hélio m l gomes só sua sustentação oral para falar em nome do apelante eu acho que é doutor hélio mais sala é isso desembargador amigo hélio mais sala pelo município pelo município o senhor está com a palavra doutor hélio para sua sustentação oral obrigado desembargador amilca bom dia a todos desembargadores doutor joão doutor eduardo doutor amilca meus nobres colegas advogados eventuais da justiça bom dia eu vou tentar ser breve para não tomar muito tempo a questão é o seguinte nós estamos tratando aqui o caso da implantação do plano de cargo e salário dos médicos no âmbito do município de natal o município só que a questão é a lei complementar 157 de 2016 ela previu nesse plano e evidentemente ela trouxe duas etapas a primeira que era a questão de um enquadramento de um aumento no vencimento básico da categoria e depois dessa primeira etapa existiria a segunda etapa ou seja quatro aumentos sucessivos em quatro anos posteriores um aumento progressivo e cumulativo de 10% no salário básico do vencimento a questão excelência que nós queremos pontuar é a seguinte o município não discute que existe a lei o município não discute que existe essa previsão de implantação dessa 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 melhora vencimental dos médicos a questão é simplesmente o seguinte precisamos pontuar a lei o contexto social histórico da lei essa lei é de 2016 e essa lei apesar de prever toda essa reestruturação ela deixa bem claro no artigo 32 que essa reestruturação essa lei só seria aplicada desde que observado os termos da constituição federal no artigo 169 parágrafo 1 e as normas limitadoras da despesa pública então o artigo 32 da lei ele diz que a implementação para ser mais claro o artigo 32 diz o seguinte a implementação desta lei complementar fica condicionada a observação dos requisitos do artigo 169 parágrafo 1 da constituição da república e das normas limitadoras da despesa pública com o pessoal do poder executivo previsto na lei complementar nacional 101 de 2000 excelência assim nós entendemos inclusive que essa previsão seria até desnecessária porque evidentemente é a lei municipal não poderia ir de encontro ao que está na constituição e ao que está na lei de responsabilidade fiscal mas aí é interessante contextualizar o seguinte a gente lembra que 2015 2016 inclusive dezembro de 2015 foi quando foi instaurado o processo de impeachment da presidente Dilma a gente lembra a turbulência que o país estava passando e os entes federativos a gente vê o próprio Rio Grande do Norte na situação oral passada o advogado falou você tinha o atraso de salários dos servidores você tinha estado como Rio de Janeiro Rio Grande do Sul inclusive o próprio município de Natal estava atrasando salários então a questão não é simplesmente de atrasar o nosso salário a questão é que dentro desse contexto histórico excelência não seria responsável do prefeito do município de Natal enviar um projeto de lei que aumentasse a despesa com o pessoal importante destacar que em janeiro de 2016 ou seja essa lei de lei complementar 157 ela foi publicada e promulgada em abril em abril de 2016 aí vale a pena a gente pontuar o seguinte em janeiro de 2016 o gasto do município o gasto do município com o pessoal chegou a 53,50% da receita corrente líquida o diário oficial está juntado aos autos e é isso que nós estamos apontando veja em janeiro de 2016 o município já tinha ultrapassado o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal o município estava ali na cola dos 54% que é o limite legal então em maio de 2016 o gasto com o pessoal passou para 53,97% então excelência nesse contexto o município não tinha condições não tinha como é que se diz autoridade legal constitucional e moral de aumentar a despesa pública de qualquer servidor que fosse então a questão é que estando o município acima do limite prudencial e ficando ali muito próximo do limite legal essa lei não poderia ser aplicada a partir de abril de 2016 a partir de quando ela foi promulgada então veja o município precisaria sair desse limite prudencial o município precisaria sair inclusive do limite legal porque o município ultrapassou até o limite legal em maio de 2017 setembro de 2017 nós temos o relatório de gestão fiscal aí nos autos o município chegou a 54,96% da sua receita corrente líquida por pagamento de despesa com o pessoal em maio de 2017 então excelência o que nós estamos querendo aplicar é simplesmente algo excelente que inclusive seria desnecessário o dispositivo da lei pontuar que é que esse aumento só seria implantado de acordo com o que está posto na Constituição e as normas limitadoras da despesa pública então veja a gente inclusive tem que ser desnecessário esse artigo 32 mas em ele existindo a gente ainda tem um agravante ou seja a lei ela está sendo interpretada fracionada só se está aplicando os dispositivos que presentem o aumento da despesa e o aumento escalonado para a carreira ninguém está discutindo aqui a legitimidade e digamos a necessidade de você valorizar a carreira dos médicos ninguém está dizendo isso a questão que a gente não pode a respeito de valorizar e respeitar a lei de responsabilidade fiscal então excelência a partir do momento que o município só saiu desse limite pronunciar e desse limite legal em janeiro de 2018 a gente pede o que só a partir de fevereiro então de 2018 é que seja implantado essa primeira etapa da mudança do vencimento básico dos médicos e a partir daí todo esse aumento escalonado ou seja a partir de fevereiro você aplicaria mais 10% fevereiro de 2019 mais 10% fevereiro de 2020 fevereiro de 2021 ou seja a gente pede para postergar esses aumentos esses aumentos remuneratórios a carreira tendo em vista que o município só saiu do limite legal e do limite prudencial da despesa com pessoal em janeiro de 2018 então excelência é importante pontuar a questão seguinte que aqui nós estamos tratando de uma lei que trouxe o aumento da despesa a previsão de despesa pública num momento muito tumultuado num turbilhão e que a própria lei prevê essa necessidade de observância a lei de responsabilidade a questão é que é diferente veja se eu tivesse uma lei de 2009 uma lei anterior a todo esse momento e essa lei previsse uma gratificação para um servidor eu não poderia o município não poderia se furtar a implantar essa gratificação a dar esse aumento que já tinha sido dado por uma lei anterior porque existia uma lei uma previsão anterior então existiria a ressalva da lei de responsabilidade fiscal aqui é totalmente diferente aqui você tem dentro de uma situação que o município está acima do limite prudencial você tem uma lei que prevê um aumento de despesa então essa lei jamais poderia ser aplicada inclusive esse artigo 32 seria totalmente desnecessário porque o município jamais poderia aumentar a despesa estando acima do limite prudencial que saia do limite legal em 2017 então essa lei o que nós estamos pedindo a questão é essa nós estamos pedindo para ser observado o artigo 32 da lei que ele prevê a necessidade do município observar os normos limitadores da despesa pública e da construção da república sendo assim tendo o município apenas saído da como é tendo o município apenas saído dessa do limite prudencial em janeiro de 2018 a gente pede para que a implantação posta da primeira etapa do vencimento seja então em fevereiro de 2018 e a partir daí esse aumento escalonado de 10% passando a ser então 10% em fevereiro de 2018 em 2019 em 2020 em 2021 porque não faria sentido já que o município saiu do limite prudencial em 2018 em 2019 ou desculpa em fevereiro de 2018 a gente aplicar 30% dessa regra digamos cumular os aumentos de 2016 e 2017 não faria sentido a gente estaria também burlando aquilo que está posto no artigo 32 da lei complementar então excelência esse primeiro ponto que eu queria tratar é também da questão do mérito que nós precisamos então da reforma da decisão com relação aos honorários a gente também pediu que houvesse uma reforma no sentido seguinte primeiro os advogados quando propuseram eles propuseram pondo lá o valor da causa de 30 mil reais ou seja eles quiseram dar a entender que o valor discutido na ação era 30 mil reais então por uma questão de lealdade processual a gente entende que os honorários deveriam ser arbitrados então naquele valor que o advogado disse que estava sendo discutido nos autos que seria 30 mil reais e não o valor da condenação outro ponto de destaque é o seguinte que se trata de uma obrigação ilíquida então os honorários deveriam ser então apenas arbitrados quando da fase de cumprimento de sentença mas ainda assim essa lença mesmo que não se entenda que seria a posteriori vale destacar o precedente do ministro Herman Benjamin que ele trata da necessidade de aplicação do artigo 85 para o oitavo do CPC para todas as situações envolvidas inclusive da fazenda pública que nós não estaríamos limitados àquele limite àquele percentual mínimo previsto no artigo 85 mas sim que a gente pode de uma forma equânime usando da equidade a gente arbitrar os honorários em um percentual menor do que aquele 10% ou até em um valor fixo então excelência é isso que a gente está pedindo inclusive é importante destacar que a parte a parte autora ela pede na sua petição inicial a declaração de constitucionalidade do artigo 32 da lei para que o pleito dela fosse concedido então a partir do momento que a gente que verifica esse artigo 32 ele guarda plena consonância ele é absolutamente compatível com a constituição e com a lei de responsabilidade fiscal a gente vê também que a parte decaiu bastante do seu pedido então a gente pede também na questão dos honorários que haja a reforma porque excelência um ponto que é interessante observar é o seguinte essa lei foi proposta em 2016 ela foi julgada agora em 2019 se essa lei tivesse sido julgada em 2016 em 2017 a chance dessa lei ter sido julgada em procedência seria grande demais porque o município estava dentro do limite prudencial o município tinha ultrapassado o limite prudencial e que está o limite legal da lei de responsabilidade fiscal então se essa ação tivesse sido julgada em 2016 2017 logo depois que ela tivesse sido ajuizada ela teria sido julgada em procedência então todos esses pontos devem ser levados em consideração para a redução também dos honorários terminei me alongando mas agradeço a atenção e a paciência de tudo era isso que eu queria pontuar obrigado desembargador amigo desembargador João e desembargador Eduardo ok doutor obrigado bom dia estamos dando provimento parcial ao apelo na seguinte da operação cível para eliminar de conhecimento da remessa necessária citada de alfim pelo relatório inteligente de assuma número 490 disparou o tribunal de justiça esse acolhimento para eliminar de não conhecimento parcial do recurso ou pré-clusão inovação recursal citada pelo apelado nas contrarrazões argumento recursal de que os honorários advocatistas devem se dizer sobre o valor da causa que não pretende alterar o quanto indicado pelo autor na inicial rejeição mérito implantação do plano de cargos e salários dos méritos do município de Natal instituído pela lei complementar número 157 de 2016 e cobrança das referências devidas omissão ilegal da administração afrontar a lei de responsabilidade fiscal não ocorrência e despesa decorrente de decisão judicial alegação de ausência de dotação orçamentária que não pode obstar o direito legalmente previsto juros de mora necessidade de adequação do julgado ao que foi decidido pelo STJ no resto 1492-221 do Paraná e 1495-144-RS e um 495-146 de Minas Gerais sobre a sistemática dos recursos repetitivos tema no 905 e pelo STF no recurso extraordinário número 870-947 julgado sobre o regime de repercussão geral tema no 810 encargos que devem ser calculados de acordo com o índice aplicado à caderneta de poupança honorários advocatistas sucumbenciais percentual que devem incidir sobre o valor da causa é da ação do artigo 85 parâmetro 4 inciso 3 do Código de Processo Civil conhecimento e provimento parcial do recurso de apelação e da remessa necessária especificamente quanto aos honorários advocatistas doutor que a excelência mencionou nós estamos mantendo o ponto requerido pela fixação de acordo com o valor estabelecido para a causa esse é o voto ainda que se os demais colegas têm algum destaque a fazer nas conclusões apresentadas muito agradeço acompanhe também então proclamando a unanimidade de voto obrigado Eduardo Domingo bom dia a todos bom dia no seguinte 87 doutor Flávio André Alves Brito só sua sustentação oral pela parte agravante mas o processo é do desembargador Vivaldo que está de férias como já comunicado anteriormente então esse processo será colocado em mesa com retorno do desembargador Vivaldo igual maior de igual modo o apelação cível 012 70 2226 211 que a pedido de sentação oral em nome do apelante pelo doutor Fábio do Carmo Gentil e doutor Edgar de Almeida Pinto eu tinha verificado estava presente aqui sim informar que o processo do desembargador Vivaldo ele só será submetido a julgamento com retorno dele o próximo da lista pela ordem de requerimento temos o 68 da pauta do dia é apelação cível 080 54 0566 da relatoria do doutor Eduardo Pinheiro Rodrigo de Miriam de Almeida Rodrigo Rodrigo de Miriam de Almeida da sustentação oral para falar em nome do apelado o presidente oi eu estou dando integral provimento ao apelo nos termos requeridos e seria eu vou ler sobre a mesa doi doutor Rodrigo fala pelo apelante confirmando isso pelos apelantes ok pois não doutor pode continuar eu estou dando integral provimento ao apelo sobretudo na questão que seria também seria uma questão controvertida a respeito da contagem dos juros e também na conversão monetária que dando preferência porque o artigo 40 nos termos do pedido do recurso artigo 40 inciso 14 da lei a linha A inciso 14 da lei de licitação e a partir que o estado teria 30 dias para promover o pagamento e a partir do 31º dia ele ficaria e ficou inadimplente provou-se a parte da execução da obra mas o pagamento não aconteceu e o de primeira instância ele fixou correção monetária a partir do ajuizamento e com base no novo CPC que seria a regra mas como a lei de licitação é prega e se diferente por ser uma lei específica especial em relação à regra geral do CPC eu também estou dando o provimento a questão do início do termo inicial da contagem do pagamento da 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 correção monetária vou ler a meta só um instante ministro administrativo cobrança construção da ponte do Navarro forte redinho alegação de inadimplemento relativamente ao pagamento do reajuste da missão contratual número 27 e da totalidade das medições de número 28 a 34 sentença que julgou parcialmente procedente o pedido denegando o pagamento das medições 28 a 34 da ausência de emissão de notas fiscais serviços efetivamente prestados relativos a um contrato administrativo já executado que não podem ser condicionados a missão de faturas para outros documentos inteligência do artigo 30 e inciso 14 da lei de licitação 8666 entendimento do superior tribunal de justiça efetivamente reconhecido pelo ente público o qual questionou tão somente os valores ofertados na peça inicial dever de arcar com pagamento da dívida legitimidade da cobrança proibição de fomentar um enriquecimento ilícito observando os princípios que norteiam a entre a justiça e a moralidade administrativa combinação do estado quanto que deve ser estabelecido em liquidação de sentença juros moratórios e correção monetária aplicabilidade termo inicial 30 dias após o adimplemento de cada parcela nos tempos artigo 40 inciso 14 alinhada a lei 8666 conhecimento e provimento do recurso voluntário e da remessa voluntária existe também uma submeta que reforça a emenda principal que eu vou ler também se a documentação relacionada na conta da efetiva prestação dos serviços e a parte adversa em momento algum contraria substancialmente tal afirmação não se pode admitir ser descabida a condenação desta última ao pagamento do débito momento em quando foram infundadas alegações que nunca foi momento algum maculam a essência da dívida tampouco se sobrepõe ao princípio geral do direito repela o enriquecimento ilícito sob pena de ferir direta inexcusavelmente preceitos norteadores ex-experciso das regras de direito administrativo além do dever em honrar compromissos à ideia de justiça moralidade e ética então seria o caso de provimento integral ao recurso e também o provimento para dar remessa necessária este é o voto de desenvolvimento já disponibilizado eu ainda acho que o doutor Rodrigo tem alguma consideração a nossa relação mas o que já foi acompanhado no sistema não excelência obrigado bom dia bom dia o seguinte é o meia meia da pauta dia agravo 080 1111 56 2020 doutor Matheus abenço uma carinha de morar para falar pela parte agravante presente Oi doutor Matheus bom dia posso ouvir o senhor é e mando que fala pela parte agravante isso confirma estamos encaminhando o nosso a nossa posição pelo provimento do recurso nos seguintes termos agravo instrumento ação declaração da anuação contratual com perdas e danos contrato de franquia causa de eleição de fórum possibilidade de relativação diante da insuficiência da empresa franqueada ou do prejuízo no acesso à justiça precedentes pessoas jurídicas beneficiárias da justiça gratuita reforma da decisão agravada que aplicou a cláusula contratual de eleição de fórum conhecimento e provimento do recurso os votos de meia componentes estão acompanhando o meu entendimento e esse é o resultado alguma observação doutor não excelência obrigado desejo um bom dia a todos bom dia ok vamos ao seguinte vamos ao seguinte é o 1 e a 7 da pauta do dia agravo de instrumento 080 146518 pedido de sustentação oral em nome do agravante pelo doutor Felipe Maciel Pinheiro Barros encontras presentes doutor Felipe Maciel Pinheiro Barros agravo de instrumento 080 146518 doutor Felipe Maciel Pinheiro Barros não encontras presentes o seguinte é da natureza do doutor João por Deus é o 39 da pauta do dia apelação 08648 18 98 doutor Igor da Silva de Medeiros sobre sua sustentação oral pela parte apelando ligo sim excelência eu presente o senhor está com a palavra doutor Igor para sua sustentação oral confirmando que fala pela parte apelante não é isso confirma excelência eu falo pela parte da apelante eu sou a empresa J. Augusto Xavier de Sena bom dia aos eminentes embargadores os colegas advogados e a representante do ministério que está está presente se trata de uma apelação em ação de renovação de contrato de locação a qual foi julgada improcedente em sentença de primeiro grau por acolhimento do da preliminada decadência do direito apresentado pela contestação apesar de a ação ter sido proposta com menos de 180 dias da data de encerramento de locação por prazo determinado a parte ré desta ação havia proposto constantemente uma ação de rescisão do contrato de compra e venda de um dos quatro imóveis ao qual compunha esse contrato de locação essa licença se trata de um imóvel objeto de locação realizado no bairro do Alecrim exatamente na avenida 10 e ao todo ele tem 380 metros quadrados esse um dos imóveis o menor imóvel de todos eles de 97 metros quadrados ele foi vendido por 500 mil reais ao final do pagamento desses 500 mil reais a parte apelada decidiu o contrato de compra e venda porque ela gostaria que a renda recebida pela locação dos 3 outros imóveis fosse equivalente à renda que ela já recebia pela locação dos 4 imóveis ou seja ela vendeu um quarto do prédio no final de que ela desistir e quer ou como única alternativa seria manter a mesma renda reajustar o contrato de locação em 25% isso tudo gerou algumas ações hoje totaliza 4 dessas ações a apelada é uma senhora de 80 anos de idade o filho dela é um senhor de 60 anos que foi testemunha tanto nos contratos de locação quanto nos contratos de compra e venda e agora surgiu a quarta e última demanda que é do filho propondo a rescisão do contrato de compra e venda e a rescisão do contrato de locação porque ela alega que a senhora que ele não menciona tanto locava imóvel quanto vendeu o próprio imóvel e agora ele se surpreendeu com isso excelências o ponto que eu gostaria de chamar a atenção nessa apelação é o fato da apelada tanto na sua contestação quanto na sua peça de apelação deste processo ela mencionar que não está contra a renovação do contrato exatamente na ação que ela propôs na primeira ação que ela propôs a respeito disso ela foi bem incisiva e pediu a rescisão do contrato de locação do quarto e último em mãos de 97 mil quadrados do contrato de compra e venda e dizia e foi juntado aos autos desse processo no ID 33 31 14 13 está na página 77 e diz especificamente seguinte excelência portanto ao mesmo tempo em que se requer o deferimento desta tutela para considerar o contrato de encomento rescindido do plano direito e a consequente continuidade da alocação nos termos anteriormente registrados entre as partes requer o deferimento do depósito judicial da quantia o restante da expressão não importa eu gostaria apenas de reforçar a forma expressa com que ela anui a continuidade desse contrato de locação é um negócio de venda de bolsas artigos de armarinho localizado no Alecrim que hoje já soma 18 anos de locação sem um dia de atraso sem um mês que ela possa alegar atraso e ao qual se a gente não buscar a renovação vai ser mais um ponto comercial fechado este seria o destaque que eu gostaria de fazer a palavra o nobre relator eu também eu voto já para organizar o nome do civil e processão civil ação civil ação renovatória de contrato e locação sentença que declarou a decadência de meio de ação o contrato provado por prazo indeterminado o nome de servos dos artigos 51 e 71 da lei 145 barra 91 em votações a declaração da decadência e perseguição desta conta justiça e conhecimento de desenvolvimento do recurso isso é o encaminhamento seu presidente eu indago se o doutor Eduardo tem algum destaque alguma observação a fazer com o voto do relator da apresentação oral nenhum também não proclamando a unanimidade desprovido no chão do voto do relator prosseguindo nós temos o agora o próximo é o 186 da pauta do dia pela ação civil 080 77282 2015 da minha relatoria doutora Alana Patrícia da Silva Almeida sua sustentação oral para falar em nome da apelante doutora Alana está presente bom dia excelência bom dia doutora Alana uma palavra para sua sustentação oral bom dia excelentíssimos senhores desembargadores doutora câmara desse grande tribunal de justiça eminente desembargador relator doutor Almeida a quem eu me dirijo meus cumprimentos a todos os demais eu venho aqui com as revidas vênias sustentar oralmente os termos da apelação que foi movida pela senhora Natasha em face da sentença proferida pela juíza da primeira avaracível da comarca de Parnamirim a ação trata-se de ação de consignação em pagamento com um lado com pedido de revisão contratual excelências na qual a outra parte a brasileira Mostergaard companhia hipotecária é a apelada em que pese ter impetrado até embargos em declaração a juíza não teve qualquer tipo de alteração e considerou julgou em procedente a ação revogando inclusive uma tutela provisória que a outra hora já tinha sido concedida e inclusive determinando o levantamento dos valores que havia sido consignado durante a ação nos termos da sentença excelência apelar apelante ela pugna pela sua revisão porque entende que a sentença não se pronunciou sobre termos que são de suma importância na análise por exemplo sobre a validade do procedimento administrativo que foi impetrado logo que não poderia ter sido segundo argumento ter sido gerada a presente procedimento outro ponto também que a gente merece atenção seria justamente até pelo próprio fundamento de mérito da ação onde ela entende a apelante que não se aplica as súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça no que tange a discussão da capitalização de juros entende ainda a apelante excelências que houve cerceamento de defesa ou de direito desculpa pelo julgamento antecipado diante da necessidade de produção de provas tais como prova pericial para identificação de juros capitalização mensais enfim há um intuito da apelante excelência engraçada com a apresentação sobretudo não foi apenas a consignação desses valores mas sim para afastar as próprias cálulas abusivas e como forma de impedir que seu único imóvel que é utilizado hoje para moradia da sua família e de seu escritório profissional fosse levado a leilão até porque em sede de apelação que foi discutida também ao longo da ação é sobre a condição de impenhoridade do bem de família enquanto as razões da apelação a parte recorrida ainda pugnou pelo desprovimento do recurso sustentando que a parte apelante não se manteve inerte quanto a questão de tentar solucionar a questão do contrato que não mostrou interesse em pagar a dívida ou cumprir o contrato que é absurdo porque em todo momento a intenção da parte apelante foi justamente chegar numa forma de resolver o contrato e permanecer no imóvel ainda sai da apelação a representante do ministério opinou pela não intervenção porque julgou que a matéria não comportava essa intervenção então tem alguns pontos que eu gostaria de trazer a luz dessa turma dessa para dessa câmara para que haja uma análise apelante primeiramente a excelência firmou um contrato de alienação fundiciária com o banco tendo como objeto a sua casa residencial que é situada no município de Parnamirim que serviu durante todo esse período que serve hoje como residência como já proposto aqui o imóvel inicialmente ele foi adquirido pelo valor de 280 mil reais no início do contrato foi dado uma entrada no valor de 110 mil reais e parcelado restante ou seja que seria um saldo devedor equivalente a 170 mil reais em parcelas fixas que seria a primeira parcela no valor de 2.030 reais aproximadamente esse financiamento foi feito em 360 parcelas e nos dois primeiros anos a apelante pagou todos os meses sem nenhum problema sendo que em excelência diante de um problema financeiro que teve até porque é uma profissional autônoma trata-se de uma contadora ela de fato teve um período que não teve como marcar com as parcelas e realmente não pagou tentou administrativamente tentou através de contato com o banco fazer um refinanciamento tentar adimplir essas parcelas mas realmente ficou um período aproximadamente de 8 parcelas sem o devido pagamento no entanto o que que acontece o banco ingressou com procedimento administrativo para rever o imóvel e ela só tomou conhecimento da existência desse processo quando foi procurada na sua residência por um avaliador já da prefeitura no intuito de avaliar o ITIV foi daí que a apelante resolveu ingressar com a presente ação não apenas para discutir o procedimento administrativo mas discutir inclusive as cláusulas contratuais que estavam sendo que foram contratadas tais como a capitalização de juros a correção monetária os juros moratórios que estavam acima do limite legal e sem falar de outras cobranças exorbitantes quando ingressou com a ação como já foi dito aqui houve sim a concessão da tutela antecipada tanto que a apelante consignou todas as parcelas que estavam em atraso em sede de juízo como forma de garantir a continuidade do contrato inclusive com a revisão dessas cláusulas durante todo esse período de uma sequer obrigação tendo todos os valores tanto que consta nos autos o valor depositado em juízo que foi a sentença de mérito inclusive determina a sentença a sua liberação em favor da própria apelante mas consta depositado em juízo inclusive um valor de mais de 100 mil reais que foi consignado durante todo esse período que ela vem tentando rever assim a excelência entende apelante que a sentença de mérito deixou de se pronunciar sobre pontos controvertidos que são imprescindíveis quais sejam inicialmente sobre o próprio procedimento adotado pelo banco que foi ilegal no sentido de que a altura não foi constituída em mora daí que antes de tudo antes de analisar inclusive a questão das próprias cláusulas contratuais isso deve ser analisado alvo de embarque declaração também foi silente a tendência por fim é extremamente necessário sim pré-questionar a legalidade do procedimento até porque tem que ter a previsão a própria lei que rege o procedimento de alienação prevê como requisito para que seja considerado válido como eu já disse pelo contrário ela só tomou conhecimento quando houve a notificação pela prefeitura de Parnamirim no mais a Pellant entrou para questionar não apenas esse procedimento mas a própria cobrança dos juros a própria natureza contratual que pode ser alvo sim de discussão e análise e revisão pelo poder judiciário já que as partes não conseguiram no âmbito do sistema negocial fazer isso que é a intenção da parte autora sempre foi reajustar e adimplir e cumprir com a obrigação contratual desde que dentro dos limites como se percebe foi alvo de vasta discussão na própria no próprio corpo da apelação que se discutiu a capitalização dos juros enfim entende que a sentença poderia inclusive ter explorado não entendo pelo julgamento antecipado porque a hipótese em estudo requer sim uma produção de provas maior a demanda a situação tratada sem dúvida demandaria de uma prova como por exemplo a ocorrência da própria cobrança dos encargos enfim via reflexo o que acarretaria a incidência de juros nesse patamar que foi colocado no contrato assim uma das teses da apelante é que na verdade a cobrança de juros capitalizados diariamente seria dar uma diferença gigantesca e causaria essa onerosidade excessiva no contrato a apelante ingressou com a consignação em pagamento para impedir que seu único imóvel fosse levado a leilão mas não só para isso mas sim para discutir as causas que foram postas nesse contrato e por essa razão entende necessário que essa corte reconsidere inclusive considerando os nulos atos que foram realizados até a presente data pela falta de citação válida em relação ao procedimento administrativo a nulidade da execução está devidamente comprovada nos autos entende que houve vícios que não foram sanados pelo juiz a cor que levaria um total prejuízo a própria apelante até porque o que se encontra algo de discussão é o seu único bem usado como moradia usado como ambiente de trabalho a carta condicional excelência entende que os direitos patrimoniais eles merecem sim uma atenção e o caso em tela realmente vê que exige uma atenção maior de uma discussão não só do ponto de vista legal mas do ponto de vista constitucional porque ninguém pode ser privado da liberdade de seus bens sem o devido processo legal sem análise de todos os requisitos necessários assim se manter a sentença clor estaríamos sim privando a apelante de permanecer num imóvel que adquiriu com muito trabalho que sem o devido cuidado a prestação do pedido pelo poder judiciário vai lhe causar um prejuízo enorme assim excelência as matérias que foram postas a discussão dessa apelação trata-se da ilegalidade da cobrança da comissão de permanência acumulada com a cobrança da multa contratual a ausência de mora por cobrança a necessidade da manutenção do bem como sustento de família a manutenção do contrato por sua própria função social pontos esses que não foram debatidos pela sentença não foram abordados desse modo impõe-se sim reconhecer a impossibilidade do julgamento da forma que foi feita havendo a controvérsia inclusive a respeito dos fatos havendo provas que não se encontram nos autos é imprescindível que o juiz acol e que esse tribunal entenda e dê a oportunidade da apelante da produção de provas o caso em tela é imprescindível a prova pericial portanto nos termos do artigo 373 inciso 1 do código processual desculpa processo civil tal ônus pertence a apelante sim mas ela não poderia ter sido passado pela sentença sem sua apreciação incorrendo assim e notório cerceamento de direito assim a gente traz também uma preliminar de nulidade da sentença o cerceamento de direito entendendo essa apelante que deve sim encaixar a sentença determinando o retorno ao juiz de primeiro grau a vindo que seja realmente analisadas essas provas por conta disso entende que a sentença merece ser anulada ou reformada porque houve notório cerceamento de direito a sentença não analisou todos os pontos é descabido o julgamento de improcedência da ação sem levar em conta que fundamento só insumas que nesse caso concreto não se aplica e não existe como foi colocado em vasta jurisprudência a capitalização de juros diários então isso já afasta as cobranças que confirmam a abusividade durante todo o período contratual a apelante ainda requer que essa corte deprovimento ao apelo assim determinando que não haja a consolidação da propriedade hora discutida declarando que deve haver sim revisado as cláusulas do contrato a fim de estabelecer que esse contrato incidam juros remuneratórios pactuados da forma simples sem o efeito da capitalização substituindo o que foi aplicado e supletivamente caso vossa excelência não entenda de plano pela apreciação do mérito mas que haja o acolhimento dessa plenar e haja necessidade de produção de provas ou seja que seja declarada igualmente a nulidade da sentença e que sejam os autos remetidos ao juiz monocrático permitindo a produção de provas a fim de realizar um novo julgamento motivado e apreciando os termos enfim no mérito a gente pugnou um minuto para concluir doutora desculpa vou terminando no mérito a gente pugnou pela declaração da procedência dos pedidos que foram formulados na inicial com a total reforma da sentença a cor e ainda na condenação de custas e despesas processuais e de forma subsidiária foi feito o pedido preliminar e as razões da nossa sustentação obrigada excelência obrigada eu eu dou meu voto que tenha seguintemente apelação cível em ação apelação cível em ação ordinária prejudicial do nulidade processual sustentada da apelação cesseamento de defesa ante o julgamento antecipado da lei matéria de direito interesse pela proteção da prova não demonstra correta abreviação da instituição processual pelo juiz monocrático prejudicial afastado quanto a ausência de fundamentação da sentença tem o julgado analisou e se manifestou sobre os pontos de resignação da autora aplicação da norma segundo o livro convencimento motivado do juiz objeção rejeitada quanto a análise do mérito propriamente dito do presente recurso contrato de compra e venda de bem imóvel financiamento com constituição de alienação fiduciária em garantia emissão de cédula de crédito imobiliário e outras avenças inadimplênto em danito implemento procedimento da lei 9514 97 corretamente aplicado viabilidade da purgação da mora até assinatura do alto e arrematação aplicação subsidiária do artigo 34 do decreto lei número 7066 da lei 9514 97 depósito inferior à integralidade da dívida impossibilidade precedente da jurisprudência do STJ proteção ao bem de família descabimento no presente caso bem oferecido em garantia a dívida pela própria entidade familiar aplicação do artigo terceiro inciso quinto da lei 8.009 90 recurso conhecido porém não provido dago se o doutor João Afonso doutor Eduardo tem algum destaque a fazer ao voto alguma consideração antes que a sentação oral feita pela nobre advogada acompanha seu presidente doutor Eduardo alguma consideração eu acompanho excelência então acompanho a excelência então a unandidade dos termos de voto do relator conforme feita a leitura da ENEM obrigada obrigada doutora bom dia nós temos por fim mais algumas sustentações orais requeridas entretanto essas sustentações orais foram requeridas a destempo foi no processo 125 no processo 33 no processo 178 no processo 135 e no processo 191 o processo 125 e foi requerido pelo doutor Vitor Pacheco em nome do da parte apelada esse é da relatoria do desembargador no Vivaldo não há problema pois só será julgado na próxima sessão que o mesmo esteja retornando igualmente no 155 e foi requerido pelo doutor Pedro Renovaldo de Oliveira Neto para falar em nome da apelada este processo da relatoria do desembargador Vivaldo não serão julgados na presente assentada o 33 cujo o pedido de sustentação oral foi feito pelo doutor Vitor Pacheco este é da relatoria do doutor João por Deus como disse foi requerido a deste tempo não observando o prazo previsto no artigo 3º inciso 1 da portaria 224 de 2020 do nosso tribunal e também assim foi feita no 191 apelação civil 081 2308 feita pelo doutor Rafael de Mello Oliveira e Souza que solicitou sentação oral em nome da parte apelada esse processo foram todos requeridos a destempo como já disse e portanto não é possível deferir os pedidos de sustentação oral então não há mais pedidos de sustentação oral no processo cuja a sustentação oral tenha sido requerido observados os prazos legais e que estejam faltando serem julgados alguma dúvida dos advogados algum questionamento pois não eu sou vitor que era eu fiz dois requerimentos para sustentação oral em processo 33 e 171 eles foram retirados de pauta não esses processos não requeriu a sustentação oral sem observar o tempo o período necessário da portaria 224 de 2020 mas não é 24 horas antes da sessão sim quanto é que o senhor fez ontem ontem não é 24 horas antes da sessão é domingo existe a possibilidade de fazer a sustentação oral não 24 horas eu queria até as 8 horas da segunda-feira existe a possibilidade de leitura do voto dois do que o senhor fez o requerimento um é do desembargador Vivaldo ele não será subjugado hoje pois o mesmo está de férias o da minha relatoria que o senhor fez 178 esse eu posso adiantar o senhor que está sendo desprovido o recurso e o outro é da relatoria do doutor João por Deus é o 33 doutor João por Deus pode fazer a observação do resultado do 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 julgado doutor João posso ler o senhor presidente pois não servia consumidor apelação servia obrigação ação obrigação de fazer o âmbito de danos morais procedência o âmbito de saúde usuário é cometido por migrânica inspeita indicação de tratamento com toxina botolínica detenção que se funda na suposta omissão da parte de atelar quanto ao fornecimento do tratamento necessário para a saúde da recorrida observada da instituição médica vai ser inédito que prevalece direito à saúde e à vida falha na apreciação do serviço e se da dignidade da pessoa humana direito à saúde e à vida danos materiais morais comprovados pode desatório manutenção adequação das noções da razoabilidade e proporcionalidade reembolso das despesas médicas hospitalares no limite contratado mediante utilização da tabela de referência reforma da sentença neste ponto é consponência de parcialmente provido esse o caminho do voto doutor vitor fazer uma observação aqui que o processo na realidade do doutor vivaldo ele vai ser considerado julgado na pauta virtual pois como pedido de destaque sustentação oral não foi feito a tempo e o desembargador já havia liberado protocolado seu voto na pauta quando há inatividade processo de excelência os 125 e os 155 serão considerados julgados no pleno na sessão virtual uma vez que a previsão é de que seja protocolados pedidos de sustentação oral em até 24 horas antes do dia da sessão então o prazo se consiga no problema seletíssimo desembargador oi 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 que está falando é advogado rafael melo eu também acredito aí que foi a deste tempo como é de vossa relatoria poderia dizer como foi o julgamento do senhor do senhor você fala pelo apelado né o 191 aí o curso está sendo desprovido ótimo obrigado senhor e nada encerrados os processos cuja sustentação oral haviam sido requeridas ainda se o desembargar se o doutor João Afonso tem algum destaque em algum dos processos restante da pauta virtual doutor João algum destaque nossa talvez é só aquele que eu é principal ok feito já a notação doutor Eduardo algum destaque alguma observação algum dos processos destaque não destaque não mas no momento oportuno eu gostaria de fazer um registro formal se for possível inclusive na na ata da sessão a respeito dos recursos pautados sobre o número 214 e 215 qual é a questão no 214 e 215 a gente pediu o adiamento do julgamento para que se fosse finalizado somente na sessão presencial aí eu estou indeferindo o julgamento de que a sessão o julgamento por videoconferência possibilita sim o exercício da ampla defesa inclusive com sustentação oral que ele poderia o advogado prestar o clarecimento defender e o julgamento do recurso por videoconferência ele promove apenas um deslocamento físico do local de votação a tribuna embora também mudando de lugar a tribuna permanece inalterada e sempre à exposição dos advogados então não seria o caso de adiar nem para quando para uma sessão presencial que não se tem em adiato notícia então estou indeferindo e de um momento após não iremos julgados 214 e 215 se vossa excelência quiser eu posso depois eu agora informar o número dos processos ok vossa excelência pode até fazer a comunicação como já está fazendo referência eu já anotei 214 e 215 Luciana vai verificar os números direitinho qualquer dúvida ela entra em contato com vossa excelência fazendo referência também até o caso que como foi prorrogado até o final do ano se o advogado quer fazer essa sustentação oral provavelmente esses processos serão julgados em 2021 só seriam julgados em 2021 e não foi apresentada a justificativa não foi feito apenas um pedido e a devida justificativa Gustavo eu agradeço a compreensão ok estão feitos os registros então também não tenho nenhum destaque na observação nos processos da pauta virtual nenhum destaque na observação declaro encerrada a sessão e aí Legenda Adriana Zanotto